O governo municipal está modernizando o estacionamento rotativo da área azul e uma das medidas adotadas nesse sentido começou a funcionar há poucos dias ainda como uma experiência. A ideia é permitir que os motoristas possam usar as vagas sem a necessidade de pagamento imediato do bilhete que atualmente é vendido por monitores da área azul. Tudo isso poderá ser feito com o uso da tecnologia. O aplicativo Parada Fácil já está em funcionamento mas em caráter experimental na Praça José de Rezende Paiva, Praça da Fonte. Com o uso do novo sistema via internet, os donos de carros e motos vão poder escolher a vaga disponível para estacionamento na cidade, tudo via digital. Esse aplicativo está disponível tanto para Android quanto para iOS gratuitamente para a população. É só o usuário fazer o download do aplicativo e através do aplicativo ele consegue entrar pelo Facebook ou pelo seu próprio e-mail. Feito isso, ele pode fazer uma recarga através do seu cartão de crédito ou procurar os nossos fiscais e fazer uma recarga no dinheiro através deles. O usuário abrindo o aplicativo depois da recarga e o carro cadastrado essas informações ficarão salvas e ele através de dois cliques ele consegue regularizar o estacionamento. O aplicativo pega a localização exata dele, informa em qual setor ele está e ele consegue selecionar a quantidade de tempo que ele quer ficar e em dois cliques ele consegue fazer o estacionamento. Monitores do CDCA identificados com colete na cor azul, unidos de tablets e smartphones, percorrem um trecho orientando sobre as operações do novo sistema de cobrança de estacionamento. Os fiscais eles têm através dessa ferramenta a sessão, se ela está ativa ou não, quanto tempo falta para vencer e mesmo se está vencido para eles tomarem a devida ação. Há cinco anos trabalhando na área azul, esta fiscal do CDCA aprovou a novidade. É bem mais fácil, bem mais rápido e agiliza bastante. Vai ajudar tanto a mim quanto a própria pessoa que provavelmente se esqueça, pelo fato do aplicativo apitar no celular da pessoa quando está quase vencendo o horário dela. Este gerente administrativo pensa que a cobrança de taxa para o estacionamento de motos não seria justo, devido à falta de vagas disponíveis no centro da cidade. Espaço já é tão pouco que ocupa, eu acho que deveria ser estudado de uma maneira melhor, então preço mais acessível do que a imprensa falou. Pelo que a gente sabe, através do que a Zona Azul nos informou, é que a partir de 2017 isso será cobrado, apesar de já ter um decreto permitindo a cobrança desde novembro do ano passado. Mas é claro que se caso isso for implantado em 2017, haverá uma reformulação, a gente vai sentar e caso for implantado, depois dos processos legais a serem tomados, a gente vai sentar e vai refatorar os setores disponibilizando vagas para motos e porque tem setores que realmente não tem vaga para motocicleta. Para quem não tem afinidade com a tecnologia, mesmo com a entrada oficial da operação do novo sistema, o fiscal ainda vai estar trabalhando na área azul, para orientações e cobranças de taxa. Hoje no projeto piloto, os fiscais também são financeiros, então em qualquer momento o usuário pode vir aqui e falar com os fiscais, eles fazem o pagamento em dinheiro e os fiscais lançam no sistema o estacionamento que ele comprou, seja de uma hora ou duas horas. Esta dona de casa, ao saber do sistema Parada Fácil, achou uma novidade interessante ao usuário. Principalmente pelo fato de a gente poder chegar no local e fazer a gente mesmo sozinho, sem precisar de outra pessoa para poder estar fazendo, que às vezes é muito carro, a pessoa está ocupada lá na frente, aí a gente tem que ficar guardando. Então a gente chega, já faz o próprio serviço e vai embora. É mais rápido, né? Bem mais, facilitou bastante. O pagamento é feito com cartões de crédito. O aplicativo Parada Fácil já está disponível para download no site que aparece na tela da sua TV. Quem preferir pode continuar usando o bilhete vendido diretamente pelos monitores da área azul.